Infelizmente, a nossa querida Preta Gil acaba de sofrer uma piora em seu quadro de saúde e acaba parecendo muito abatida com essa terrível informação que acaba de ser confirmada agora, nestas últimas horas. Infelizmente, ela acabou sofrendo essa piora, essa regressão em seu quadro de saúde. E já vem deixando os fãs bastante preocupados com seu atual estado. Também, pessoal, no vídeo de hoje nós temos atualizações sobre como se encontra o comunicador e também apresentador de sucesso Fausto Silva, o Faustão. Vou trazer atualizações sobre o quadro de saúde do famoso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer essas informações que vem chegando agora nestas últimas horas, eu só peço que você deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada e afeta diretamente o comunicador e apresentador Fausto Silva. Uma informação ganha destaque agora, nestas últimas horas, em relação ao atual estado de saúde de Faustão. Só que antes, pessoal, antes eu te pergunto se você gosta de Faustão. Sim ou não? Está torcendo para que ele tenha uma boa recuperação? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo informou diversos sites de notícias, o renomado comunicador e apresentador Fausto Silva, o Faustão, concedeu sua primeira entrevista à imprensa nesta quinta-feira, dia 31. Desde que passou por um transplante de coração no último domingo 27, ele não tinha falado. Em conversa com o colunista do UOL, Lucas Passin, Fausto Silva revelou que está se sentindo ótimo, mas ainda deve permanecer internado por um período. Abre aspas. Por mim, eu saía daqui amanhã. Estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, que é um detalhe perto de tudo que aconteceu, acabou contando o apresentador. Diagnosticado com uma insuficiência cardíaca grave, Faustão está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início do mês. Nas últimas semanas, ele foi incluído na lista de transplante devido ao agravamento de seu quadro de saúde. Durante a entrevista, Fausto ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, que gerencia a fila única de órgãos do país. Abre aspas. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que eu estou bem. Tudo o que eu fiz também é realizado no SUS, e isso precisa ser valorizado. É importante que todos se informem sobre isso, e essa será agora a minha missão, destacou o apresentador. Em relação aos dias após os transplante, o apresentador descreveu a sensação de ter um coração novo batendo em seu peito como algo único. Ele compartilhou detalhes sobre o procedimento, mencionando que foi necessário remover um monte de entulho de dentro do seu corpo e substituí-lo por um coração novo de um jovem de 35 anos. Faustão também relatou como tem sido sua recuperação. Abre aspas. Ontem parecia que eu estava vivendo um dia normal da minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso, revelou o apresentador. Faustão continua sendo uma verdadeira inspiração para muitos e demonstrando sua força e determinação ao enfrentar este desafio de sua saúde. Vale destacar também que seus fãs e admiradores continuam enviando mensagens de apoio e desejando uma boa recuperação e uma recuperação completa para o querido apresentador de sucesso. Mas e você? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso que Faustão acabou enfrentando, a tudo isso que ele passou? O que você pensa em relação a essa situação que o comunicador e também apresentador acabou vivendo em sua vida? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima informação que acabou chegando às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada e afeta diretamente a grande cantora Preta Gil. Uma informação ganha destaque agora. Ela, infelizmente, pessoal, acabou sofrendo uma piora em seu quadro de saúde. Só que antes de eu trazer essa informação, eu te pergunto, de qual estado você está falando? De qual cidade? Deixe aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem, pessoal, a renomada cantora Preta Gil utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira para compartilhar com seus fãs e seguidores detalhes sobre a sua reabilitação após a cirurgia para a retirada de um tumor em seu intestino. A artista que se encontra internada no Hospital Ciro Libanês em São Paulo apareceu em um vídeo com uma sonda no nariz, explicando o longo processo de cura pelo qual está passando. Vale destacar, pessoal, que ela tinha retirado esta sonda e agora novamente teve de usar, ou seja, ela sofreu uma piora em seu quadro. Ela acabou dizendo as seguintes palavras. Bom dia! Vocês perceberam que a sondinha voltou, né? Pois é, mais tarde vou fazer um vídeo explicando melhor. Mas quando falo sobre reabilitação, estou me referindo ao corpo, ao organismo, se adaptando ao novo. Com a bolsinha de ilostomia, o trânsito foi todo desviado. No entanto, tive uma obstrução intestinal que causou uma espécie de prisão de ventre. As fezes não foram para a bolsinha, acumularam-se e isso me causou enjoo e vômito. Acabou revelando o pretagio. Afim de melhorar o esvaziamento do estômago e drenar os líquidos, a cantora teve que recorrer novamente à sonda nasogástrica. Além disso, ela informou que está prestes a realizar uma tomografia. Ela disse, estou indo fazer uma tomografia e já volto. Acho que expliquei direitinho. Vamos em frente. Um dia de cada vez. Disse ela, bastante abatida, por conta desta piora em seu quadro de saúde que ela acabou sofrendo. Vale destacar que a cirurgia de pretagio foi realizada no dia 16 de agosto e, de acordo com os exames médicos, ela está livre de células cancerígenas. No dia 20, a cantora se pronunciou pela primeira vez após o procedimento, revelando que também passou por uma irastocomia total abdominal, ou seja, a remoção do útero. Vale destacar, pessoal, que pretagio tem demonstrado uma inspiração para muitos ao compartilhar abertamente essa jornada que ela vem enfrentando na sua recuperação, mostrando sua força, determinação para superar desafios. Não é à toa, pessoal, que ela conseguiu vencer e passar por todos estes processos. Infelizmente, agora, ela sofreu essa triste piora, mas tenho certeza, né, pessoal? Todos nós temos certeza que ela vai conseguir se recuperar e voltar a fazer o que ela gosta, que é cantar para os seus fãs. Qualquer atualizações sobre o estado de saúde dela, de Faustão, nós faremos um novo vídeo. Tchau, tchau, tchau.